Olá, tudo bem? Veja os destaques do Folha Vitória do dia 1 de novembro de 2023. Começando a falar sobre educação, devido ao alto número de reclamações a respeito da distância dos locais de prova, o Portal Nacional de Educação orientou aos participantes a levarem o cartão de confirmação impresso. A medida visa evitar desgastes e problemas que possam ocorrer nos locais de aplicação de provas. Falando de assunto, os reos do processo criminal instaurado contra 22 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas começarão a ser ouvidos nesta segunda-feira. Tal processo é referente à tragédia acontecida em Mariano devido ao rompimento das barragens. O início das oitivas ocorrerá justamente um dia após a tragédia, que deixou 19 pessoas mortas e foi a maior tragédia ambiental do nosso país. E o feriadão está vindo aí e os parques urbanos e naturais estarão abertos na quinta e sexta-feira. É uma ótima opção de lazer para os amigos, família ou até mesmo sozinho. É um bom momento para você tirar e descansar e ter contato com a natureza, não é mesmo? Para saber mais notícias, acesse o portal folhavitoria.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho